Uma sexta treta do desrespeito Hoje Teremos uma live Com muita Velocidade Vou me curar Um caiu Violência Caiu um Tem a bangra, tá lá junto Tira pra ela cair Meu irmão Meu irmão Eu falei Tem momentos secos O cara tá me dando soco O cara tá me dando soco A live Inducto These S Bait Nossa Não 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 Amor Sim Não Você Vamos Assim Vos Reparem, que agora, agora a pessoa vai pegar pro cavaleiro. Tá com muito ataque, deve ser de escudo. Derrubei, derrubei. Derrubei no ar, derrubei no ar. O outro tá na merda, Pava. Beleza. Tô caído daqui perto do lado. Vou reanimar, vou reanimar. É um spread light, cuidado. Se puder me levanta. O outro tá na merda. Ui, caiu, caiu Espíria É pra arrastar? Vai, meu irmão Agora é hora Ih, entrou na Entrou na Deu a volta Deu a volta Parece que tinha um consorte Tá aqui, caso ele volte Caraca, foi lá dentro caçar ele mesmo? Muito down nele Foi Inimigo Aqui na marca Sai, sai, bomba e daí Cuidado Um caiu Um que tava no Sorry Boa Peraí, ui Tchau 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 O que é isso? 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 O que é isso?